Os serviços de correção e melhorias no abastecimento de água continuam sendo feitos em Governador Valadares. Para mostrar essa realidade, nossa equipe preparou uma reportagem que você vai conferir agora. Pode balançar. É deste centro de controle e operações que o fornecimento de água em Governador Valadares é monitorado 24 horas por dia. Os painéis mostram os quase 40 reservatórios que existem na cidade e os limites em que os equipamentos estão. A concessionária realizou a instalação de 50 loggers de pressão em pontos estratégicos da cidade. Então com essas informações a gente consegue saber com antecedência problemas de vazamento, problemas operacionais. Então sempre que o operador aqui detecta alguma anomalia, ele direciona para as equipes de campo e fazerem os atendimentos. O gerente de operações ainda explica que quando ocorre algum problema no fornecimento de água, são realizadas dois tipos de manutenções. As manutenções programadas e as manutenções emergenciais. Então as manutenções programadas, a concessionária avisa com antecedência de pelo menos 48 horas, que são as manutenções de troca de rede, de troca de equipamentos como bombas, melhorias em reservatórios. Então essas manutenções são necessárias para melhorar o sistema da cidade, são necessárias para que a gente consiga modernizar o parque de bombas, troca das redes, enfim. Então essas a gente consegue avisar com antecedência. Agora as manutenções emergenciais são os rompimentos de rede, que a gente não consegue avisar com antecedência. Então são essas que acabam prejudicando mais o sistema e a população. A concessionária explica que os níveis dos tanques estão satisfatórios, mas esclarece que mesmo assim pode haver alguns problemas no abastecimento. Hoje a gente está com nível, a gente está trabalhando com níveis satisfatórios. O que está acontecendo é que com essa mudança de temperatura, redução do consumo, acaba aumentando a pressão na rede e acabam tendo mais vazamentos. Então durante a semana, as duas últimas semanas, a gente teve vários casos de rompimento de rede. A concessionária está trabalhando para modernizar, fazer a troca dessas redes. Então sempre que ocorre um vazamento, a gente sempre troca um trecho maior para colocar um material melhor, mais resistente. E também tem o trabalho de setorização, que é a instalação de registros para conseguir separar e delimitar as áreas de abastecimento. Hoje, quando tem um vazamento na região central, como um exemplo, acaba afetando uma área muito grande da cidade. Então com o tempo, com essa setorização, a gente vai conseguir delimitar essa área de intervenção. Então esses vazamentos, as manutenções não vão impactar tanto a população. A empresa garante que com a instalação de equipamentos reservas, muitos locais já percebem a melhoria no abastecimento de água. Um dos principais focos de melhorias que a concessionária fez foi a instalação de equipamentos reservas, modernização do parque de bombas, além da reativação de alguns reservatórios. A concessionária reativou o reservatório do Morada do Vale, que tem mais de 800 metros cúbicos. Então toda a região ali do Morada do Vale, do Granduquesa, toda essa região vai ser beneficiada com a entrada de operação desse reservatório. Além disso, a concessionária também instalou dispositivos para regular e controlar a pressão. Então a gente já sente melhorias no abastecimento na região do Cantinho do Céu, do Trevo, do Santa Paula, Sertão do Rio Doce. Então essas áreas já percebem a melhoria do abastecimento depois dessas intervenções que a concessionária realizou no sistema da cidade. Obrigado. 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 Obrigado.